Olá irmãos, sejam todos muito bem-vindos, esse é o programa Minuto Escatológico, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e nós estamos aqui para trazer atualizações proféticas para você. Estávamos agora mesmo acompanhando as notícias e vimos que Israel e a Palestina continuam se atacando com foguetes pelo segundo dia. A Coreia do Norte, mãos, acabou de anunciar que vai continuar realizando testes nucleares e oferecer inclusive envio de tropas para a Rússia. Taiwan avisou, está noticiando que a China está fazendo exercícios militares nos seus arredores, testes e ensaios como se fossem invadir a ilha. O Irã anunciou que tem mais de 100 mil mísseis dispostos apontados para Israel, esperando um conflito. O que é que significa isso e por que do Minuto Escatológico? Lucas capítulo 21, versículo 25, diz que no final dos tempos as nações estariam justamente nesse estágio em angústia. Versículo 25 de Lucas 21. E o versículo 26 diz que os homens estariam desmaiando de pavor, desmaiando de temor em expectativa do que que ainda sobreviria o mundo, se seriam guerras nucleares e o que é que seriam. Acompanhado disso, o texto fala que haverão ainda sinais no sol, sinais nas estrelas, sinais no céu e uma série de alterações climáticas, fala inclusive do bramido do mar e das ondas, fala inclusive de tsunamis, isso mesmo. E eu estou trazendo nesse Minuto Escatológico essa reflexão para você porque de acordo com Lucas 21, 26, haverá então uma escatofobia geral. O que é escatofobia? Escatofobia é o medo do futuro, a palavra fobia mais escatom significam medo do futuro, medo do porvir. E é normal e natural que diante de todos esses anúncios de guerra, todos esses conflitos, as pessoas estejam com medo, estejam angustiadas. E o Minuto Escatológico de hoje é para dizer isso. Se o medo se levantar, se o desespero, se a angústia, se a agonia, se uma fobia incontrolável atingir seu coração em sua mente, saiba que há um Deus nos céus que opera milagres. Há um Deus nos céus que opera maravilhas no céu e na terra. E o Salmo 46 diz que ele é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso, o Minuto Escatológico de hoje é para trazer a você segurança, que sejam quais forem os noticiários, sejam quais forem as atualizações que eu trouxer aqui a respeito dos sinais proféticos, a respeito do sinal do Apocalipse. O povo de Deus conta com a fortaleza, com a proteção, com o refúgio de Deus. Nós temos um Deus. Então, vamos orar. Eu quero orar por você agora, para que Deus aquiete seu coração, para que Deus aquiete sua alma, para que Deus aquiete meu coração, aquiete a minha alma, para que nós tenhamos segurança de que tudo está nas mãos de Deus. E, irmãos, é uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico, que dará para nós o equilíbrio de saber quem Deus é, como Ele operou na história, como Ele opera agora e como Ele vai continuar operando. Soberano Deus e Pai, eu apresento ao Senhor nesse Minuto Escatológico a vida dessa pessoa que está assistindo esse momento ao vivo, na live, ou está assistindo esse vídeo salvo pelo YouTube. Pai Todo-Poderoso, visita essa pessoa agora nas suas angústias, nos seus medos, nas suas fraquezas, meu Pai, naquilo que tem dominado a mente e o coração, são os pensamentos dessa pessoa de modo a colocá-la aflita e desesperada. Pai querido, Pai amado, livra essa pessoa dessa fobia, desse medo, dessa angústia desesperada, Pai, e coloca no seu coração e na sua mente o desejo de conhecer a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra e assim ter confiança, Pai. Nós queremos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, por isso aquieta a nossa alma, aquieta a alma dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, aquieta esse coração, aquieta meu coração. Pai, faz um milagre na nossa mente e no nosso coração, abençoa esse lar, abençoa essa casa, abençoa a pessoa que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no Instagram e no YouTube. Se você quiser me seguir, pode procurar por esse nome no YouTube e no Instagram, Rodrigo Oliveira Oficial. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva, aperta o sininho e até amanhã, às 13 horas, no nosso Minuto Escatológico. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.